E aí, rapaziada, beleza? Começamos mais um vídeo aqui, dessa vez, olha só, a gente já terminei de fazer um pacotinho aqui, né, o segundo, e daí a gente vai fazer agora mais uns oito, né, oito se caber na folha, né, o que caber na folha? Eu acho que cabe uns quatro na folha, aí eu terminei, aqui ainda cabe uma figurinha, né, olha, eu acho que ficou mais ou menos, ó, isso aqui ficou mais grande, tipo um pouquinho só, mas ok. Ó, vou pegar aqui o meu caderno aqui, daí deixa eu colocar esse pacotinho aqui no outro canto, daí a gente vai medir aqui pra ver quanto que dá aqui, né, quantos pacotinhos dá. Eu contei, são, tipo, oito linhas, né, deixa eu ver, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez linhas, dez linhas, né, então vamos contar aqui, ó, aqui tem trinta, então vai caber três, será? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, primeiro vai ser aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, nossa, já tá aqui embaixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, ixi, perdi as contas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, daí deu certinho, é, dá três certinho aqui, daí ele vai até aqui mais ou menos, aí vai caber uma segurinha aqui do lado ainda. Então, vamos lá, só preciso de um simples tamanho aqui, que é esse aqui, ó, daqui, né, da ponta até aqui, até aqui, ó. Tá, tá, beleza, se eu subir aqui, né, mais ou menos, certo, e aqui, né, que vai começar aquele, então três, a gente já tem dois, então vai dar aí cinco pacotinhos já, né, cinco pacotinhos, cabem vinte e cinco figurinhas, só que a gente, é vinte e cinco? Eu creio que é complicado fazer duas coisas, após eu dar falar, fazer conta e fazer o risco reto aqui, ó. Aí, beleza, aqui já tem, né, essa risca aqui, É, esse aqui também já tem a risca, né, se eu fizer um assim, ó, bater a média, né, E pronto. É, não, eu prefiro fazer a risca ainda aqui, né, pra não confundir. Vou dobrar, vou dro... Ixi. Complicado, rapaziada, agora eu vou fazer a risca aqui. Vou fazer porque, pra não confundir, rapaziada, porque fica mais fácil, né, porque já tem essa linha aqui do caderno, mas... Fico, né, confuso, por causa que tem o contorno de dentro, né, então... Acabo confundindo aí. Daí tem esse... Esse aqui, né, rapaziada, já se inscreve no canal, tá, deixa o like. E vamos lá. Vamos aqui, fazer essa daqui. É realmente, rapaziada, pra eu não ficar confuso, porque precisar não precisa, porque já tem a risca do caderno, né. Só pra não ficar confuso. Daí o meio, como tá desse tamanho aqui, né, corretamente, correto, né, exatamente, o meio é aqui. Aí, a gente pega esse meio, faz assim, né. Aí, boa. E aí, agora é só manter reto aqui, assim, ó. E é isso. Agora é só manter esse design aqui, né, nesses daqui, né, fazer esse mesmo design. Eu tô pensando, eu tenho desistido de fazer contorno, rapaziada, porque... Vai dar trabalho, né, ter que contornar tudo isso aqui, fora que tem letra. Eu até me arrependi de fazer letra atrás, né. Porque é um trabalho a mais, né. Depois que eu vim ter a noção que nem precisava. Mas, ok, né, já fui. Agora vai ter que ficar assim, na próxima, no próximo álbum, né, que se eu fazer, tipo, do Minecraft, sabe. É, dá pra fazer, ó, um álbum do Minecraft, rapaziada. Daí eu posso simplificar um pouco o pacotinho. Vai ficar mais fácil, né, porque... São cinquenta, né. São cinquenta, é. Se esse é cinquenta, são vinte e cinco figurinhas, rapaziada. E a gente só tem dez por enquanto, né, porque daí a gente vai fazer mais três. É, aí vai ter mais outra folha dessa aqui, igual. E daí, na próxima folha, vai ser só dois. Aí, descarta essa daqui, vai ser só dois. Que aí vai ser, juntando, vai dar cinco. Com mais cinco que a gente vai ter agora, vai ser ao total de dez pacotinhos. Que é o suficiente pra guardar cinquenta figurinhas. Que é o que o nosso álbum vai ter. Vou tentar decorar o álbum, né, sei lá. Não sei, né, que nem as bordas que tem aqui, ó. Eu vou fazer na capa, no final. E aí, dentro, eu acho que eu vou fazer, não sei, né. Mas, ó, daí a gente vai fazendo tudo igual, ó. Igual o que a gente fez em um, a gente faz no outro. Pra mim, é mais fácil assim, né. Ó. Aí, a gente vem, faz assim, ó. A, ali, a, tô, a parte mais difícil contornar, rapaziada. Por isso que eu tô pensando em contornar, porque... Hoje, aí, eu não ia fazer um T. Ali, a, tô, é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aí, mas eu acho que vai, vai ficar legal, rapaziada. Nós, abrindo assim, os pacotinhos. E depois, colando. Entendeu? Acho que fica da hora. Ó, a parte do contorno... Não, não vou filmar, porque... E é complicada. Mas, eu vou filmar só esse processo aqui, ó. Esse aqui eu faço em todos, primeiramente. Pra depois fazer a escrita. A câmera fica até mexendo, né, rapaziada. Por causa da mesozinha aqui. Ó, daí faz esse... Ixi, esse aqui saiu torto, hein, misericórdia. Vou colocar essa barra aqui no álbum também. Vai ficar da hora. Aí, agora sim, a gente faz aqui, ó. Essa escrita. Peraí, eu tive uma ideia. Mas, que essa aqui, ó. É até mais rápido. Primeiro, eu ponho a ler em todos. Aí, eu ponho a... Ator... Em todos. Ator. E depois, eu ponho... Rio. É, Rio. Aí, eu ponho o Rio em todos, né. Que aí, formando, fica aleatório. Eu percebi uma coisa que... Aqui, ó. Fica dois A e aqui fica dois O. E o resto é tudo letra... É... Outras letras, né. Enfim, acho que até pra contornar... Eu vou usar essa estratégia. Eu não vou contornar tão certinho, né. Vou contornando aqui conforme eu... Vou contornando, né. Eu só vou ir contornando assim. Eu vou tentando manter... Na reta aqui. Mas, eu não vou fazer tão certinho assim. Porque... Aí, vai dar muito trabalho, né. E daí, as cartinhas vão ser a mesma coisa. Praticamente, né. Só vou ir contornando. Eu não vou... O desenho, né. Eu vou ter que... Eu vou ter que contornar certo. Mas... O contorno da cartinha... Eu não vou contornar tão certo assim, não. Ok. Dá trabalho, dá trabalho. Ué. Eu contornei... Nossa, eu não tô vendo contorno, velho. Tá muito claro esse... A tinta vai secando. Vai ficando muito claro. Nem parece que eu contornei. Você tá doido? Não. Aqui, ó. Aqui não tá parecendo que eu contornei. Mas eu contornei. A tinta vai secando no papel. E acaba saindo praticamente a... A tinta da caneta. Porque... Não tô enxergando. Eu que não tô enxergando muito, né, rapaziada. Bem, é isso. Ó, na câmera aparece, ó. É, de assim aparece. Mas do jeito que tava, não. Essa parte aqui, ó. Vai ser rápida, ó. Do contorno, mais ou menos, né. Que das letras é a parte mais... Mais chatinha, né. Mas aqui, ó. É só eu manter... Assim, ó. Reto. E... E aí, ó. Já termina aqui, ó. O pacotinho. Tem as letras, né. Claro. Mas assim, ó. Ó, rapidão. Eu termino aqui, ó. Já era. Terminei... Essa parte. Mas tem ainda tudo. As letras e tal, né. Mas aí, no próximo... No próximo, a gente vai fazer mais três desse. Mais três desse. E daí, na próxima folha, aí a gente só vai precisar fazer dois. Que aí, a gente vai ter mais cinco. Que totalizando, vai ter dez, né. O total. E aí, depois é só fazer... As figurinhas, né. Mas é isso. Vou só terminar de contornar as letras. Que essa parte aqui vai ser complicadinha. E... É isso. Fiquem atentos no próximo vídeo. Fui.